Conheces a história delas? Olá! Precisamos de três bolsos de casamento. Eles são três homens cheios de sorte. Mostrem as fotografias. Vocês sabem que têm todas o mesmo noivo, não sabem? Ah, não sejas barba. Mas não conheces. Eu quero só pra mim e compreendê-lo bem. A história dele. O anel no meu dedo e a coroa também. É o meu rapaz troféu, o meu troféu, o meu troféu. Meu filho, não estás farto de ser odiado por todos os homens do reino? Eu roubo a minha namorada! Pois é, mas gosto de ser adorado por todas as donzelas. Este é o seu dom. Qualquer jovem que olhe para os olhos do príncipe não vai conseguir resistir ao seu sorriso. A sua maldição. Quando fizer 21 anos, esta maldição será consumada e para todo o amor ele morrerá. E o seu ponto fraco. Vem aqui a três dias. Príncipe Boa Encantado, está na altura de escolheres o teu verdadeiro amor e libertares todas as outras donzelas do teu feitiço. É canja. Beija-me e salva-nos! É assim que as conquistas? Sim, a todas as raparigas do reino. Adeus! Uau! Bem, com esta foi diferente. Do produtor de Shrek. Bom, tenho de decidir qual destas três princesas é que é o meu verdadeiro amor. O destino de todo o meu reino só depende disso. O teu reino está com sorte? Posso levar-te até elas. Partimos imediatamente. Oh, hey! Prepara-te. Sinto-me tão cheio de vida. Oh, hey! Para uma nova versão. Por amor de tudo aquilo que amas, ajuda-me! Um príncipe encantado. Qual é que é o teu plano? O verdadeiro amor tem de ser conquistado depois de completar com sucesso estas três tarefas impossíveis. Primeiro, passar por uma passagem intransponível. Agarra! Agarra! Segunda, sobreviver a um ataque mortal. Estamos feridos. Olá, suas florzinhas delicadas. Olá! Eu ajudo-te! E terceira, vencer um monstro indelecível. Vamos a isto. Bem, não era bem isto que eu tinha em mente. E se julgas que conheces esta história, vais ter grandes surpresas. Príncipe Boa Encantado. Brevemente nos Cinemas.